Outra coisa, presidente, eu gostaria de trazer aqui, me gostaria de lamentar o que aconteceu no plenário desta casa hoje, ou seja, uma manobra para que não fosse permitido aos deputados mostrar o seu voto no absurdo que é o aumento do fundão eleitoral. Presidente, já que não foi me permitida a votação nominal, onde eu mostraria a minha opinião contrária, eu apresentei uma declaração de voto que foi apresentada e hoje está protocolada exatamente no dia que foi votado esse projeto, é o protocolo CD 21-54-33-877-800. Na verdade, essa é uma preocupação e eu informo que não foi possível registrar o meu voto, porque foi realizada essa votação simbólica. Apesar disso, considero inoportuno, injustificável, elevar o montante de recursos para o financiamento das campanhas eleitorais. Era isso que eu queria dizer, cumprimentando mais uma vez todos aqueles que se esforçaram para tentar viabilizar uma votação nominal desse projeto tão importante para o nosso país. Fica aqui meu agradecimento à Vossa Excelência, que me permitiu me colocar nessa questão, não só em relação ao projeto que está sendo discutido, mas também a essa proposta de entendimento que houve na questão do fundo eleitoral. Muito obrigado.